E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e essa é a segunda parte do tema e assunto Guerra Fria. Nela nós iremos falar sobre alguns fatores importantes que aconteceram nesse período histórico do século XX, a glasnoste perestroika. A glasnoste perestroika foram dois planos impostos na União Soviética no fim dos anos 80, pelo atual presidente da época, Mikhail Gorbachev. Tinham essas por finalidade reestruturar a economia e a transparência política daquele país. Então anotem aí esse primeiro e pequeno resumo esclarecedor. Glasnoste significa transparência e sua função era então dar mais transparência à política da União Soviética. Já a perestroika significava a reconstrução ou então reestruturação da economia soviética. Esses dois projetos foram bem ousados e revolucionários perante o antigo e forte sistema comunista-socialista da União Soviética. Por quê, pessoal? Isso acontece por vários motivos. Entre eles, a abertura do mercado pela perestroika. Então você tem aí uma mudança no sistema econômico, uma mudança nas influências e atuação tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E a transparência política pela glasnoste, onde há então uma política mais aberta ao povo, mais esclarecedora e mais atenciosa, digamos assim. Com as necessidades mais importantes, ou seja, dar mais atenção e investimentos em algo que é mais necessário em tal momento, em tal ocasião. E assim por diante. E por que esses planos foram alvos de tantas críticas e oposição? Bom, pessoal, o regime político que havia na União Soviética citado anteriormente era um regime de esquerda, ou seja, comunista-socialista. Sendo assim, havia um modelo político mais autoritário, muitas vezes ditatorial e centralizado. Então, por muitas vezes, esses planos foram negados e rejeitados por serem totalmente inovadores. E que, se fossem impostos, quebrariam toda essa organização política que era ditatorial, autoritária, controladora, censuradora, corrupta e assim por diante. É exatamente como eu disse anteriormente. Esses dois projetos foram bem ousados e revolucionários perante o antigo e forte sistema comunista-socialista da União Soviética. Então, para resumir isso tudo em poucas palavras, eu vou passar para vocês mais uma anotação que vocês devem fazer aí, para complementar aquela que eu passei anteriormente. Glasnost foi a implementação de transparência na política da União Soviética, tornando-a democrática e mais aberta, menos corrupta e dar ao povo o direito à liberdade de expressão e de manifestação. Já a perestroika foi a reestruturação da economia soviética, deixando-a menos burocrática e estatal, onde o governo controla tudo, abrindo a economia e tendo relações econômicas internacionais, possibilitava também a criação de empresas privadas e sua relação com sistemas capitalistas. A glasnost e perestroika juntas podem ser interpretadas ou assimiladas como a capitalização, no sentido de capitalismo, e a abertura política, no sentido de democracia. Mas não pensem ou assimilem que a União Soviética se tornou capitalista e democrática, pois esses dois projetos foram de grande influência para a queda do comunismo-socialismo na União Soviética, ou seja, assim acabando com esse sistema econômico. Por que isso, pessoal? Como eu disse anteriormente, essas inovações mais democráticas e abertas eram, de fato, totalmente contrárias às ideologias de esquerda, ou seja, o marxismo, o leninismo, o comunismo, o socialismo e assim por diante, que eram implementados na União Soviética. Tudo bem, pessoal? Então essa é a definição de perestroika e glasnost e a conclusão do tema em assunto Guerra Fria. Meus agradecimentos por assistirem o vídeo até o final. Se gostarem, deem um curtir e compartilhem com os amigos. Mais uma vez, obrigado e desejo a todos vocês bons estudos.